O Fato, a notícia, G Mundo News O Sol, a Lua e o Mar, passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Girato é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo O seu colo é o meu amigo Quero presentear com flores e emanjar Pedir um paraíso pra gente se encostar Uma viola tocar, melodias pra gente dançar A benção das estrelas a nos iluminar Vida boa, brisa e paz Trocando olhares ao anoitecer Rirato é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou sua cara metade Não vai dizer que eu não sou sua cara metade O meu abrigo no seu colo é o meu abrigo O meu abrigo No seu colo é o meu abrigo